Olá pessoal, uma boa tarde pra vocês, tudo bem por aí? Mais um fim de semana, chegou e cestou! Aqui na banca, isso aí Pedrão! Vamos começando com tudo, os donos da bola estão no ar ao vivo, com muito esporte pra você e não se esqueça de participar ao vivo também, em tempo real, do nosso programa através do Facebook, do Instagram, do nosso WhatsApp, que é o 12997168014. E claro, se inscrever também no nosso canal oficial do YouTube, youtube.com.br, os donos da bola vale. Uma boa tarde também ao meu parceiro Antônio Carmo, que veio de verde hoje, verde água, verde... Não, isso aqui é azul. Azul, pra mim é verde. Você está me representando. Verde piscina. Muito obrigado pela homenagem. Aliás, ontem eu fui até meio duro com você, quando você perguntou como seria o jogo, falei que eu não era vidente, mas depois falei uns 2 a 0. Você se arrependeu de ter sido um grosso. Eu devia ter falado uns 5 a 0, já que eu acertei, né? Mas não teve, assim, um lance de arbitragem polêmico, nada, não? Ganha quando o Palmeiras ganha do Corinthians, não tem arbitragem do outro lado. Mas também demora pra ganhar, né? Ah, vai pro inferno você também, bom. A gente ganha só curtir aí. Porque demora, né, gente? Vamos combinar. Ganhou, mas demora. Obrigado pela homenagem do V. Deixei por sua conta. Tá bom, gente? Um grande abraço. Boa sexta, hein? Ai, gente, ninguém merece nós dois aqui. Olha, vamos falar de futebol ainda, porque o Esporte Clube Itaubaté vai passar o final de semana em treinamentos pra disputa do jogo decisivo. A preparação pro jogo decisivo da próxima terça-feira contra o São Bento. O burrão depende somente dele pra conquistar a vaga na semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. E o lateral direito, Negeba, falou sobre o adversário. Ah, creio que eles, como vão estar jogando dentro de casa, eles vão querer vir pra cima, né? Só que a gente também, a gente não vamos ficar lá atrás, a gente vai se defender bem e vamos saber atacar como o professor tá pedindo, né? Pelas beiradas, sabemos a dificuldade que eles têm dos lados do campo, então a gente vai explorar bem esses lados aí pra gente tentar sair lá com a vitória. Ah, creio que a gente, nossa equipe tem bastante jogadores experientes, né? Eu acho que isso aí não vai atrapalhar a gente, temos bastante atleta experiente no grupo, a gente vem aí sempre conversando durante o dia, a gente estuda o mundo junto, então eu acho que isso não interfere ali dentro de campo, né? Mas a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, a gente tá carregando uma cidade nas costas, então não é fácil. E a gente vai lá pra buscar essa classificação e colocar o burrão na semifinal do campeonato, que é o mais importante agora. Exatamente, Negeba. E aí tem que ir com tudo, Antônio Carmo, não perder a concentração, lembrando que o jogo mudou pras nove e meia da noite. Ótimo horário. E hoje, Antônio Carmo, começa inclusive a rodada. Hoje sai o primeiro semifinalista. Se o São Caetano ganhar, ele joga contra o Monte Azul, ele já ganhou o primeiro jogo, se ele ganhar, ele já fecha em primeiro lugar e vai pegar o quarto colocado entre os classificados aí na outra fase. Andressa, o Negeba foi um dos destaques do Taubaté terça-feira, fez um primeiro tempo primoroso. Quando o Coutinho entrou no lugar do Rodriguinho, você vê como são as coisas, né? O Rodriguinho saiu machucado logo aos três minutos. Aí o João Valim teve que mudar logo, fez a alteração. E aí começou com o Coutinho aqui, de repente, estava ali pela direita e os dois, o Coutinho e o Negeba, infernizaram o lado esquerdo do São Bento. Por ali o Taubaté criou oportunidade, teve bola na trave, teve cruzamento que o David Batista deu aquela cabeçada, que o goleiro do São Bento fez uma defesa extraordinária. Enfim, o Negeba foi muito bem, vai ser um jogador muito útil para o Taubaté em Sorocaba. Tem um detalhe, Andressa, a noite, o gramado, por exemplo, do Walter Ribeiro, pelo que eu vi de um outro jogo, está melhor do que o do Taubaté. E sendo a noite, às vezes os caras molham o gramado e ele fica mais gostoso de jogar. O gramado do Taubaté estava seco, duro, bola quicando. E lá, para o Taubaté, que fez uma belíssima partida terça-feira e até merecia a vitória por conta disso, além de ser prejudicado pela arbitragem, jogando lá tem toda a possibilidade. O jogo está absolutamente aberto, não tem nenhuma preocupação, não tem torcida para infernizar o time. Pega um time que vai estar... É fazer o que sabe. Um São Bento que amanhã joga em Minas Gerais, Campeonato Brasileiro. Então, o Taubaté tem todas as condições, mesmo jogando em Sorocaba, de conseguir a vaga. Carme, você falou de arbitragem, surtiu resultado na Federação Paulista, reclamação, a manifestação que o Taubaté fez em relação à arbitragem do último jogo. A gente destacou algumas partes desse documento, Antônio Carmo, e o árbitro da partida, o Lucas, será, sim, colocado para a escolinha. Isso. Ô, careca, vem cá, carequinha, vem cá, você vem aqui e você vai para a escolinha. Agora, sabe o que ele vai apitar agora? Ele vai apitar a bezinha, pode ter certeza, ele vai começar lá de novo na bezinha. Ele vai fazer caca na bezinha, é isso? Vai fazer, vai fazer, no dia 18 de outubro ele começa a apitar a bezinha. Não vai não, porque ele vai para a escola e ele vai aprender, Antônio Carmo, que mão na bola, ou bola na mão, tanto faz dentro da área pênalti, né? A reclamação, ela é, do Taubaté, foi absolutamente procedente, a federação acatou, entendeu que está correto e afastou o árbitro. Falou, vai participar de novo lá de aulas e tal, porque foi um erro infantil do árbitro. Tenho certeza que o árbitro, Andressa, até brincou aqui, lógico que ninguém pode falar de má intenção de forma alguma, foi um erro de interpretação dele e um erro de quem não está preparado para apitar o jogo, porque não pode errar uma coisa daquela. Então, o Taubaté fez a parte dele. É claro que isso, Andressa, reflete legal. Já saiu o árbitro que vai apitar terça-feira, que vem quem é? O Luiz Flávio de Oliveira, o moço aqui de Cruzeiro, que apitou a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Galvão. Está apitando. Super experiente. Apita tudo, jogos internacionais. Então, com o Luiz Flávio em campo, a reclamação praticamente não vai existir, porque ele domina uma partida com muito mais qualidade. E o Taubaté joga a bola, Andressa. Fez a parte dele, foi prejudicado no primeiro jogo, não dá mais para resolver. Agora, se é para chorar, tem que ser na cama, que é lugar quente. E agora esquece o daí e vamos jogar terça-feira, ir para o jogo, utilizar, ver se o pessoal está em ordem para fazer uma grande partida. Coice neles, burrão. E daqui a pouquinho a gente traz informações do São José Basquete, que não vai disputar a temporada 2020-2021. A gente volta já.